O que você tá fazendo no banheiro lá? De novo no banheiro? Tá batendo a bola, batendo a bola. Cansado aí desse jeito? O que é isso? Rapaz, aqui é uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? Pedra vira galinha. Então vamos começar o programa de hoje. Podemos começar aqui, ó? Podemos começar, rapaz. Começa logo. Eu já comecei aqui sozinho, rapaz. Não me desculpa, depois... Ah, meu Deus. Foi aquele negócio que eu falei com você lá, hein? Ah... Tô, tô... Vamos começar. Então você que está ligado aqui na MTV, você pode mandar o seu e-mail pro marcelo.adni arroba mtv.com.br Dar sua sugestão de pauta, fazer sua crítica, sua observação, mandar sua foto nu, enfim. Coisas que você, realmente brasileiro, gosta de fazer. Temos o primeiro e-mail da Bela. A Bela diz o seguinte. Oi, Adinei. Aproveite sua vida enquanto pode. Eu sou uma vampira do Maitá e vou te pegar. Olha, se deu bem, rapaz. Ô, louca. As pessoas mandam cada e-mail pra cá, que nem esse outro e-mail aqui que nos chega da Paloma Pacheco. A Paloma Pacheco diz o seguinte. Marcelo, meu peixe fugiu do aquário. Ponto. O peixe fugiu, rapaz. O que que tá acontecendo com a audiência? O que que vocês papais e mamães tão dando pros filhinhos? Isso não é assim, não. É qualquer coisa. O negócio é, 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 aqui começou o programa. É, 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 tá valendo tudo. Não é assim, as coisas têm um sentido, gente. As coisas na vida têm um sentido, sim, tá? Que coisa, ó. É, mas quando as coisas não têm sentido é muito mais gostoso. Hum, tá aí. Olha, mas, olha, depois de gostar de Rick e Martin. E pra festinha do Rick e Martin, as coisas sem sentido são mais gostosas. Vamos pular essa parte porque eu sou seu amigo. Bom, já que tá essa coisa nonsense, qualquer coisa, vamos fazer um programa sobre qualquer coisa. Qualquer coisa? Foi um programa sobre... Cadeira! 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 Tá aí, cadeira. Então o programa de hoje falará sobre as cadeiras. É, não era bem isso, mas tá certo. As cadeiras, aí as cadeiras vão ser o tema do programa de hoje. Pronto. Por quê? Tá achando ruim? Não, porque a cadeira, meu amigo, a cadeira é essencial. Você só sente falta da cadeira quando você senta no degrau, que acabou a cadeira. Né, quando você chega no restaurante, tem lugar, meu amigo? Não, não tem lugar. Não tem lugar. Ou quando você senta numa mesa, tem cinco pessoas, três cadeiras. O que você tem que fazer, meu amigo? Essa cadeira está ocupada? Fica pegar a cadeira do outro. E alguém pergunta alguma coisa pra cadeira? Esse é o meu ponto. A cadeira sofre, meu. Vida de cadeira não é fácil, não. É verdade. Você fica aturando o rabo dos outros em cima de você o dia inteiro. Entendeu? A cadeira fica com raiva, como já diria o Alice in Chains, Angry Chair. Como eu diria o quê? É, sim. Ah, aliás, o que eu quero lembrar uma coisa interessante aqui que eu tenho que anotar, que é um negócio aqui que eu sei que vai acontecer. Mas tem uma coisa interessante que é a seguinte. Cadeira não é tudo igual, não. Tá? É uma observação que eu vou fazer aqui só pra você, telespectador. Cadeira não é tudo igual. Cadeira tem as suas nuances de cadeira, não é? Isso é uma coisa que o Kiabo fará aqui durante o programa, eu tenho certeza. Botei as nuances da cadeira. E o que foi que você botou aí pra galera aí? Botei nada, isso aqui é uma coisa morta. Que o Inês é morto. Você tá me sacaneando aí? O Inês é morto, sacaneando de forma alguma. Cadeira. Cadeira tem vários tipos de cadeira. Por exemplo, tem poltrona. Isso é uma poltrona. É. Percebe? Isso é uma poltrona. Tem o trono, que é o trono, que no banheiro nós temos ali o nosso trono. Nosso trono. Temos a cadeira de balanço, né? Temos a cadeira elétrica, temos a cadeira de rodas, temos a cadeira universitária, temos a cadeira de salva-vidas, aquele cadeirão de criança, né? De restaurante, que é bem grande, que não entra nem o teu quadril. Nós temos a privada, que é uma verdadeira, o banquinho do ascensorista. Nós temos o banco, aquele banco de bar, que é a banqueta. Por exemplo, a cadeira de avião. A cadeira do avião é sempre muito engraçado, porque todo mundo quer sentar na janela, quer sentar no corredor. Como se sente a cadeira do meio? Hein? Eu vou dar agora uma daqueles policial curitibano que bate na mesa em programa de TV. Calma, calma aí. Hein? Como é que fica a cadeira do meio do avião que ninguém quer sentar, que é aquela cadeira renegada? Como é que é a cabeça? Como é que essa cadeira vai ter cabeça? Calma, rapaz. Hein? Coisa horrível. Tem cadeira de praia também, que é a cadeira contorcionista. Sabe aquela cadeira que você senta assim, a Patricinha tá lá e tá ótimo. A cadeira que... Ai! Ai! Que a cadeira é vingativa. A cadeira aguenta karma, karma, karma. A cadeira vinga de você. Você já nunca caiu de uma cadeira assim, que a cadeira, pum, fechou em cima de você. É porque você não trata bem a cadeira, tem que tratar bem a cadeira, amigo. A partir desse programa de hoje, você vai sentar com consciência. E eu não tô falando de fazer sexo passivo com camisinha, não. É sentar com consciência, é mais do que isso. E não pode peidar na cadeira, não. Não pode peidar na cadeira. Peidar na cadeira é muita maldade. É de respeito. Ser cadeira não é fácil. Isso aí é uma coisa certa. Então, eu recebi um convite e fui atrás de algumas cadeiras para descobrir como é a vida das cadeiras. Então você, meu amigo, você, minha amiga, vai descobrir nesse momento como é a vida de uma cadeira. Por favor. Quem são as cadeiras? De onde vieram? De que elas se alimentam? Atendendo a um convite de uma cadeira de uma tia minha, a equipe de reportagem do 15 Minutos veio até aqui. Esse local onde cadeiras se encontram. Opa, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo. Bom, você... Digo desculpa, senhora... A senhora tá no céu. Desculpa de novo. Cadeira ou poltrona? Poltrona. Cadeira ou poltrona? Cadeira. Dá licença aí, Sofá, que hoje o programa é das cadeiras, hein? Vamos lá. Bom, uma cor. Vermelho. Um time de futebol. Inter de Porto Alegre. Um passatempo. Palavras cruzadas. Essa é Juliana. Por ela mesmo. Às vezes ser uma cadeira popular de botequim pode ser bom, porque algumas cadeiras extravagantes sofrem muito preconceito por serem diferentes. Como é o caso da Suelen. Não é isso, Suelen? Ninguém quer me levar pra casa porque eu sou diferente e tem um furo. Tudo bem, Jorge? Oh, it's all right. Bom, conta um pouquinho da sua história, Jorge. Como é ser cadeira? Ok. Ser cadeira não é nada fácil, não é mesmo? Muitas pessoas sentam na gente e não tem consideração pelo nosso estofado. Como é ser cadeira? Cadeira porque eu sou banco. Ah, desculpa. Foi mal. Então, inclusive eu sou o banco branco. Eu tenho um trabalho de rap. Ah, certo. Não, pode cantar. Ok. Então, eu sou o banco branco. Se sentar de lado em mim eu te espanco. Tudo bom? Como é que tá o senhor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O senhor é da onde? Bahia. Bahia! Bahia, terra da alegria. Ah, o seu sonho é ver o lado de lá da rua? Bom, acho que eu vou realizar esse desejo do senhor. Ai, cuidado. Opa, que perigo. Um sonho realizado? É um sonho realizado. Gostou? É muita emoção. Bateu uma cadeira aqui mal. Por quê? Ah, eles jogaram bebida. É, gente, parece que essa cadeira tá agonizando. Vamos ajudar ela. Ai, 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 desculpa. Ai, tá machucando. Como é que é o nome do senhor? Eu não tenho nome mais. Ele taparam minha marca. Nem o dinheirinho da pobrecidade mais nós ganham. Bom, gente, nesse momento a gente tá aqui nessa reunião de cadeiras executivas. E nós, cadeiras, temos que lembrar sempre que dentro dessa empresa... Gente, então vamos chegar aqui em torno do presidente, nesse momento, só um minutinho. Oi, dá licença. Boa tarde. Boa tarde, seu nome? Marcelo. Olá, Marcelo. Muito prazer. Como é ser uma cadeira executiva? Olha, nós cadeiras hoje em dia sofremos um pouco de preconceito, né, porque a nível de... Opa, o que aconteceu aí? A ligação caiu no caso, né? Não é nada demais. O senhor aceita um cafezinho? Só um minutinho, senhor presidente, só um momento. Foi o que que foi? Aceito um cafezinho. Ah, vou aceitar, sim. Muito obrigado. Marcelo Adnet, das cadeiras. Nossa, é seríssimo. É, rapaz, é verdade. É, é sacanagem. Agora, eu vou fazer até um negócio aqui, eu vou dar folga pra minha cadeira hoje, viu? Querida, você pode ficar aí, porque o negócio é o seguinte, tá? Eu vou dar uma folga pra minha cadeira. Eu queria fazer um protesto aqui contra você, vagabundo, você, malarco, que faz o seguinte. Você que maltrata a cadeira. Você playboy, leleste, que beberrão, que vai em boate em Brasila, é eterno nessa Brasila, briga em boate, pega a cadeira e dá cadeirada nos outros. A cadeira fica como depois toda machucada, sem pé, assim, a cadeira sem pé, tá? Fica a cadeira aleijada, que assim, você não sabe porquê, tá bom? Ih, joguei a cadeira no chão. Tá? Então para com isso. E outra coisa que é um absurdo, que é um abuso, que é a dança das cadeiras. Um monte de cadeira juntas, não é uma passividade, a cadeira fica com medo, falando, ai meu Deus, ai meu Deus, será que aquele gordinho vai sentar em mim? Ai meu Deus, será que esse gordo vai sentar em mim? Ai o gordo vai, pá, senta na cadeira quando a música para. Isso é uma sacanagem, isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Vamos pro intervalo aqui que a gente já volta. Tchau, tchau.